No nosso vídeo de hoje falaremos sobre 10 benefícios medicinais dessa planta conhecida também como Tioio Okioio, Alfavacão, Alfavaca Cravo. Mas o nome científico dela é Ocimo Gratíssimo. Essa planta ela tem um aroma bastante agradável e a gente vai falar um pouco sobre algumas características dela, mas destacando sobretudo os 10 principais benefícios medicinais dessa planta. Eu sou Jaciane e seja muito bem vinda ao canal. E um dos benefícios dentre tantos que podemos acitar é que essa planta, o Kioio, Alfavacão, ela tem ação antimicrobiana, isso mesmo. Além dessas ações que eu vou explicar melhor, nós falaremos de mais 9 ações, totalizando portanto 10 ações benéficas medicinais dessa planta. Só para acrescentar que essa propriedade antimicrobiana presente nesta planta se justifica sobretudo porque os óleos essenciais presentes nas folhas e nas sementes têm efeito antibacteriano, inibindo assim o crescimento de patógenos em alimentos e até mesmo no nosso organismo. Uma outra ação do Tioio, é porque assim eu conheço, né? Eu conheço como Tioio, então vou estar me referindo desse jeito, mas eu sei que os nomes são bastante variáveis, né? Como eu falei, existem outros nomes populares e uma dessas ações, né? Dessa planta está justamente no seu efeito hipoglicemiante, isso mesmo. A sua ação, né? Sua potente ação de reduzir a nossa glicemia. Então ela pode ser utilizada para reduzir o açúcar no nosso sangue. E o nosso terceiro benefício dessa planta é que ela possui propriedades antioxidantes, capazes de prevenir doenças cardiovasculares, capazes de prevenir o envelhecimento precoce da pele, proteger as nossas células, o nosso DNA e inclusive de proteger alguns tipos de câncer. E essa propriedade também antioxidante, sobretudo quando nos referimos à prevenção de doenças cardiovasculares, também está relacionada ao seu efeito hipoglicemiante, né? Que nós já falamos no segundo benefício desse vídeo. Antes de falarmos do quarto benefício dessa planta, é bom que saibamos que ela é uma planta anual, ou seja, ela vai durar apenas alguns meses, vai produzir sementes, as quais nascem de forma muito espantânea, ou a gente pode fazer um plantio através de sementeira ou também do plantio direto. Geralmente não precisa, porque as suas sementes, ao entrarem em contato com o solo, germinam facilmente. E o quarto benefício dessa planta consiste no fato de que ela é capaz de prevenir e tratar problemas respiratórios, tais como tosse, gripes, pneumonia, tuberculose. Além disso, ela também, quando nós ingerimos o chá, principalmente, ela também tem ação de antisséptico bucal, faz uma limpeza na nossa boca e além do mais, previne também, como eu falei, problemas respiratórios. Vale lembrar que quando nós tomamos o chá dessa planta, assim como também quando nós sentimos o cheiro das folhas, das sementes e das flores, percebemos que essa planta, o kioio, o tioio, possui um cheiro muito forte e aromático, um cheiro agradável. E esse cheiro, né, esse aroma é muito similar ao eugenol, ou seja, ao eugenol, que é também uma substância presente no cravo. Portanto, essa planta também recebe esse nome de alfavaca cravo, justamente por ter um aroma similar ao cravo da índia. E o quinto benefício dessa planta é que ela pode ser utilizada para melhorar a nossa digestão. Ela tem propriedades digestivas que, inclusive, é capaz de combater dores estomacais. Além disso, ela também é um ótimo repelente de mosquitos. Uma informação importante é que essa planta, ela pode ser utilizada tanto na medicina popular, inclusive tem alguns estudos científicos comprovando a sua ação, e também ela pode ser utilizada na culinária, ou seja, na preparação de diversas receitas, e até mesmo nas comidas mais caseiras, mais tradicionais, que preparamos na nossa casa. O sexto benefício é que essa planta, ela pode ser utilizada para combater nervosismo, estresse, sobretudo também porque ela tem propriedades que combate a insônia, melhorando a qualidade do nosso sono. O sétimo benefício é muito semelhante com o benefício que nós já falamos aqui, que é a sua propriedade, que é capaz de combater problemas respiratórios. O kioio, o tioio, também tem propriedades expectorantes, ou seja, o nosso sétimo benefício consiste em falar que essa planta, por ter esse efeito, essa propriedade expectorante, ela é capaz de desobstruir as narinas, né? Ou seja, quando o nosso nariz está entupido, como nós dizemos no popular, ela é capaz de desobstruí-lo. Então, é uma planta muito utilizada, principalmente quando estamos com sintomas gripais, inclusive o banho dela também pode ser utilizada nesse período, já que revigora o nosso corpo, deixa a gente mais animado, disposto para enfrentarmos os obstáculos do nosso dia a dia. O oitavo benefício dessa planta é um combo de várias propriedades benéficas para nossa saúde. Dentre esses benefícios, posso citar, por exemplo, que essa planta, ela pode ser utilizada para diminuir a pressão arterial, para diminuir o colesterol ruim, ou colesterol conhecido como LDL. Ela também pode ser utilizada, sobretudo as suas sementes, para limpar ciscos nos nossos olhos. Isso mesmo. Quando estamos com um cisco nos nossos olhos, a gente pode colocar uma semente, inclusive a semente com a cápsula, né? Porque a semente está contida dentro da cápsula dessa planta. Mas mesmo se colocarmos com essa cápsula, o cisco se aproxima dessa cápsula ou da própria semente, facilitando a retirada, né? A saída desse cisco. O nono benefício medicinal também é um combo de benefício. Essa planta é capaz de prevenir, tratar e amenizar cólicas menstruais, cólicas abdominais. Também pode ser utilizada para lavar feridas, cortes na nossa pele. Tem propriedades também diuréticas. E devido a essa propriedade diurética, ela reduz bastante a retenção de líquido, diminuindo o inchaço do nosso corpo. E por eliminar esse líquido que está retido no nosso corpo, provocando assim um inchaço, a gente consegue diminuir também o nosso peso corporal. Além do mais, por ter essa propriedade diurética, essa planta também faz muito bem para a prevenção de infecções urinárias. E o nosso décimo benefício dessa planta, é que ela pode ser utilizada para combater e tratar dores de cabeça. Além do mais, ela também pode ser utilizada para tratar doenças na nossa pele. A gente pode estar fazendo comprensas para estar aplicando no local, ou até mesmo aplicar o próprio chá no local onde a nossa pele está afetada com alguma doença. Se você quiser saber mais sobre o chioio, chioio, alfavaca cravo, essa planta que tem diversos nomes populares, aqui no meu canal eu tenho um outro vídeo mais detalhado também. Então se você quer saber mais sobre essa planta, veja a descrição desse vídeo e até mesmo o card que está aparecendo aí na tela desse vídeo, para você saber ainda mais sobre essa planta. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos sobre 10 benefícios medicinais do chioio ou alfavacão. Essa planta, como vimos, possui muitos benefícios medicinais. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.